Bom, ela atua em Gole Fogo, dança, virou modelo, Maria, Mária Manzan, venha pra cá! Ô, Mária, como é que é essa história de virar modelo? Como é que é isso? Pois é, você vê como é que é a vida? Eu fui pra Buenos Aires pra descansar, cheguei lá, conheci o Leandro Kael, ele vai fazer essa exposição em junho, me convidou, sou a única brasileira... Você apontou assim pra todo mundo? Caiu, Leandro Kael? Não, ele não tá aqui, foi só um... Foi só, sei lá, foi assim por acaso que eu apontei. E aí ele me convidou, sou a única mulher brasileira, a única brasileira tá nessa exposição, isso eu acho muito legal. Eu também, acho ótimo. Ouviu, Leandro? Parabéns. Agora, como é que são as fotos? As fotos são maravilhosas. Ah, que ótimo. O primeiro ensaio... Eu tava em dúvida, como é que você era? Maravilhoso? Ótimo. Será que eram péssimos? O primeiro ensaio eu fiz em cima do Davi Lachapelli. Eu fui pra lá... Montou em cima dele? É, montei em cima do Davi, ele tá com uma exposição lá. Oito quilos de macarrão em cima de mim. São lindas, tá aí pra ser mostrada. Eu vou ver. E agora é uma que eu fiz agora semana passada, que é sobre o Brasil. Que tudo isso que você tá falando aí. Vamos ver essa do macarrão? Eu não sei se é do macarrão. É, ó. Tá vendo? Esse menino, ele é... Eita! Esse é um... Ele é ucraniano, esse modelo. Tem um nome aí na sua fichinha, porque eu não sei. De cor. E como é que chama essa receita? É macarrão e alpeto. Pode falar, né? Como comer uma avó com palitinho também. Eu não diria avó. Eu não diria avó. Ela é avó a fazer o quê, né, coitado? Bom, tudo bem. Não é a primeira coisa que vem à mente. Na hora que a gente vê a foto, olha ele comendo a vovó. Não, comendo o macarrão na vovó. Bonita a foto, né, agora? Muito bonita. Esse foi com o trabalho do David La Chapelle. O macarrão tava quente? Não, tava gelado. Foi um horror, pra te falar a verdade. Vamos em frente. Olha lá. Que banquetão, hein? Não, e ali, ó, naquele do lado, assim, tem molho de... De tomate. Tem o tomate, molho de tomate. E o queijo ralado. E o ucraniano e o argentino. Me comendo de pauzinho. Comendo a modelo de... Comendo a modelo de pauzinho. Eu não posso dizer aqui o que eu falei lá, né? Mas em todo caso, pode, né, horário. Que eu tava brincando, tava meio nervosa, porque eu tava meio sem roupa, com aquele macarrão. Aí o fotógrafo falou assim, ó, você vai comer ela com pauzinha. Falei, mais tarde você me come com pauzão, né? Eu não vou perder a piada, né, irmão? Nunca. Não vou perder a piada nem morta, né? E a foto é um barato. É linda as fotos, né? E fica uma coisa assim, meio angelical, sei lá. Tirando a cueca deles, né? Tirando a... É, tem essa também. Aí é uma cirurgia, o que que... É mais macarrão com molho. Saindo no banquete, é. Hein? Eu passei um frio nesse dia, porque esse macarrão tava gelado. Isso é uma suruba parmegiana. A suruba é uma suruba italiana. Meu Deus do céu. As outras que você vai ver também. Vai. Tá bom. Aí eles tão ficando perigosos. Mas não passa disso. Eu não sei não, porque me parece que esse rapaz do lado de cá tá levemente excitado, não tá não? Vamos em frente. Ah. Olha. Que bonitinho isso. Olha o que uma maquiagem não faz? Um milagre, né, numa pessoa. Fala a verdade. Tô linda ali. Você é linda. Muito obrigado. Nada como um amigo também, né? Vamos lá. Esta é uma boa bunda mesmo. Esse ucraniano, realmente a bunda dele tem que ser respeitável. Eu acho também. Tem a sua bunda também? Não, não, não. Porque eu não tô com essa bola toda mais. Bunda ucraniana. É um cardápio variado mesmo. Eu acho que quando ele tirou a cueca no estúdio pra fazer essa foto, sinceramente, eu acho que por dentro eu escutei um... Ah! Parece que todo mundo gritou junto, entendeu? Ninguém se mexeu, mas por dentro... Eu gritei. Eu falei, ó... Porque todo mundo achou a bunda do rapaz linda. A bunda dele é bonita. Você acha? Eu acho. Quer dizer, é difícil avaliar uma bunda de homem, eu acho muito difícil. Porque não é da minha competência, nem do meu homem. Sim, claro, mas só pode. Mas esteticamente, não, porque tem caras que dizem Ah, eu não acho homem bonito. Não, esteticamente é realmente... É uma bunda bonita, realmente. É bonita. Duas bochechas. Aquela bundinha branca, né? É. Parece um aspirinão mesmo, né? Com aquela rachadurinha no meio, que nem a pílula. Vamos, Fê, tem mais uma, né? Acho que tem... Ah, é, tem essa. Ai, que linda é essa. Eu gosto muito dessa. Dessa da primeira é a que eu adoro. Muito... Essa é muito bonita mesmo. É muito bonita mesmo. Eu gosto muito. E essa exposição tá onde? Essa exposição é só em junho que vai estrear lá em Buenos Aires. No segundo semestre. No segundo semestre. Que é o Alessandro Cael, que é um brasileiro que já mora lá em Buenos Aires há 10 anos. E tá fazendo esse trabalho com celebridades do mundo inteiro. E graças a eu ter ido passear lá, a novela tá passando lá, o clone. Então as pessoas reconhecem a gente na rua, tem maior carinho. Tem a terceira vez que tá passando. Que sucesso. É uma delícia. Eu cheguei lá, tava passando a Senhora do Destino, o clone e cobras e lagartos. E as fotos foram feitas em Buenos Aires? Em Buenos Aires. Puxa, você... Bom, você ali embaixo daquele macarrão todo, você tá nua ou não? Nua. E teve algum problema pra ficar nua? Ali ficou incomodada, ficou chateada? Não, eu não tenho muito essa... Eu não tenho isso não, pra te falar a verdade. Essa história de ai, nu. Hoje em dia, eu acho que eu não tenho que ficar muito nua, porque eu também já tô com 55 anos. Né? 55. Vou fazer 55 agora, dia 28 de maio. Já tenho dois netinhos, então também não tô com essa bola toda. Mas eu nunca tive esse problema, sabia? Essa coisa, ó, nu. Tanto que agora você vai ver as próximas fotos, que foram feitas a semana passada. Que é um escândalo mesmo, e eu tô com o seio nu mesmo, mas visivelmente. Aí quase não dá pra ver, né? Mas você não acha que o conceito de nu, você tá enfocando, me desculpe, por um lado errado? Ah, eu não tenho mais esse... não tô com essa bola toda. A pessoa tá com 50 anos, 54... 55. É, vai fazer 55, tá com o corpo que tá. É, também tem isso. Não é? É, também tem isso. Mas eu nunca tive problema mesmo com nu, nem quando eu tinha 20 anos, nem agora, eu não tenho esse problema. Às vezes eu vejo, ai, foi tão difícil pra mim fotografar, eu não acho. Eu não acho isso mesmo. Você ficou quanto tempo lá em Buenos Aires? Pra esse primeiro trabalho eu fiquei uma semana, e agora eu fiquei cinco dias também. Acabei de voltar, cheguei aqui domingo, fiz o trabalho na quarta, quinta-feira lá, aí fiquei sexta e sábado, fui ao teatro, e aí voltei no domingo.